Finalizando aqui as negociações com o pessoal, nós decidimos fazer realmente uma redução da tarifa de transporte público que vai de R$ 2,80 para R$ 2,60. Então a redução de R$ 0,20 no preço da tarifa, nós entendemos, negociamos com a comissão o que seria o possível nesse momento se fazer e obviamente que além da decisão dos R$ 2,80 para R$ 2,60, nós também tomamos uma decisão que eu acho que é da maior importância. Que é que nós vamos, a partir de agora, fazer também uma grande reestruturação no sistema de transporte como um todo. Ou seja, uma avaliação global do sistema, não só na questão das tarifas, mas na questão das linhas, na questão do andamento, na questão da qualidade dos serviços. Ou seja, a gente começa um novo tempo em que a prefeitura reassume a função de ser o grande fiscalizador da concessão, de ser o grande executor da concessão. Eu acho que é um grande momento para a nossa cidade. Nós, dentro desse estudo que fizemos durante todo o fim de semana, sentimos essa necessidade e então nós começamos um novo tempo em relação ao transporte. E então, resumindo as nossas propostas com a comissão, elas ficaram da seguinte forma. A primeira questão que é importante dizer é que nós nos comprometemos com ele de estudar a redução da tarifa. Então, chegamos a 2,60 a partir de agora, a partir do dia 10 de julho, a tarifa, a redução da tarifa. A segunda proposta é a criação do Conselho Municipal de Transporte Público, que com a participação da sociedade civil, vai acompanhar passo a passo o desenvolvimento e o trabalho com a empresa de transporte, com o nosso sistema de transporte público municipal. Continuamos com o processo de contratação de uma empresa para executar a fiscalização e, obviamente, a partir daí, nós vamos partir para uma reestruturação de todo o sistema de transporte público no nosso município.